Música Uma exposição que celebra 55 anos de irmandade entre as cidades do Rio de Janeiro e de Kobe, no Japão, pode ser visitada no Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerja. Fotos de Kobe e traços da cultura japonesa reúnem imagens e objetos que promovem uma imersão na capital da província de Ryogo, que se tornou cidade-irmã do Rio de Janeiro em maio de 1969. O evento foi aberto pela segunda vice-presidente da Alerja, deputada Tia Ju, na companhia do cônsul-geral do Japão no Rio, Takashi Manabe. A cidade de Kobe é uma cidade muito linda, como a cidade do Rio. Tem mar, tem cidade e também serra. Nesse sentido, são como ir mais, de verdade. Acho que os laços entre Kobe e Rio é muito importante. Então, nesse sentido, espero que se fortaleça ainda mais os laços de amizade entre Kobe e Rio. Itens do acervo do Consulado Geral do Japão, apresentando traços da cultura nipônica, podem ser conferidos ao longo da exposição. Com uma população estimada em aproximadamente um milhão e meio de habitantes, Kobe, além de ser um centro econômico do país, tem uma grande variedade de locais turísticos, assim como o Rio de Janeiro. Foi do porto de Kobe que partiu o primeiro navio, trazendo os primeiros imigrantes japoneses para o Brasil. Kobe tem muitas características parecidas com a do Rio. E quando eu vi essa exposição pela primeira vez, eu conversei com o Consul, e vamos trazê-la para o nosso Palácio Tiradentes também, colocar no Palácio Tiradentes, para que as pessoas possam visitar, ter conhecimento, saber, conhecer a história, que tem uma riqueza cultural. E a gente sabe que o Rio de Janeiro, o Brasil e o Rio de Janeiro em especial, tem uma relação diplomática muito boa com o Japão. E essa troca de conhecimento, de experiência cultural, não só comercial, mas cultural entre os dois países, são interessantíssimas e muito importantes. O festival de bonecas, chamado de Rinadã, mostra a celebração do Dia das Meninas no Japão. Uma estante em formato de degraus, expõe bonecas que representam o imperador, a imperatriz, serviçais e músicos com vestimentas tradicionais. A foto da ponte suspensa mais longa do mundo, com quase 4 mil metros de comprimento, também pode ser conferida. E a gastronomia japonesa não fica de fora. Outro símbolo conhecido é o Kabuto, o Samurai. Ele faz parte da tradição da festividade do Dia dos Meninos, quando um altar é montado nas casas com bonecos de samurais famosos e seus acessórios. O Samurai simboliza a força e o espírito guerreiro. Muito legal ter esse intercâmbio cultural, conhecer um pouco mais da tradição do Japão e toda essa amizade com a cidade do Rio de Janeiro. É muito interessante, está achando bem legal. A exposição faz parte do trabalho do Departamento de Cultura da Alerje, que anunciou que o Palácio Tiradentes está de portas abertas para receber os visitantes. Para nós do Palácio Tiradentes é uma honra receber esse intercâmbio cultural. São cidades amigas, cidades irmãs, que é a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Kobe. E o Palácio Tiradentes mostra mais uma vez que é palco também de cultura, história e arte. A gente que já recebe uma média de 2 mil visitantes por mês para conhecer a história do Legislativo, agora também está de portas abertas para exposições temporárias, como essa em parceria com o Consulado do Japão e a deputada Tia Ju. Estão todos convidados até o dia 30, aqui no Palácio Tiradentes, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, um pouquinho da cidade de Kobe, cidade japonesa, aqui no Palácio Tiradentes. COPE�urger COPE People in었어 COPE Murder COPE guarantee COPE PG COPE 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 Amém.